Mas o Paulo Assate, só de ele chamar você pra ir lá já é bom, é legal. E aí eu fui lá, só que ele falou, olha, eu vou colocar você como folguista. Final de semana, você aceita na Rádio América? Falei, pelo amor de Deus, claro que eu aceito. Então ele falou, olha, sábado e domingo, porque os locutores folgam. Então aí você fica aqui nos horários, eu tenho dois, eu preciso de mais um. Aí beleza, nós marcamos, né, acertamos e tal. Só que não era assim pra semana seguinte. Porque eu falei pra ele, olha, eu tenho um contrato com a Rádio Combica, eu trabalho lá e tal. Então ele falou, não, pra folguista você tem que estar disponível na Rádio América, mesmo porque você vai receber os trocados lá, cachê. Aí pensei, pensei, só que eu tava assim, bem... Eu tinha um sonho também de trabalhar na Rádio América, lá também. Só que depois eu conversando com o meu irmão, eu falei assim, olha, eu tenho que ser sincero com ele. Aí eu falei, o Sr. Paulo Assado, eu falei com ele, ele falou assim, olha, eu agradeço, mas eu não vou aceitar porque é o seguinte, vai ter um... o que eu faço ao vivo. Não tinha esse negócio de gravar a silvação, você tinha que... É complicado. Hoje, ó, o que pode fazer aqui? Aí eu peguei, agradeci ele, não aceitei. Senão teria até história aqui, falar, olha, eu fiz a Rádio América final de semana e tal. E alguns meses depois ele faleceu, eu assisti ele como jurado do Raul Gil. O Raul Gil tinha os caloros, né, tal. Então eu tenho boas lembranças, mas eu não cheguei a trabalhar na Rádio América. As pessoas perguntam também se eu já trabalhei na Rádio América, eu não trabalhei. Porque eu tinha um contrato com a Rádio Cumbica, que aí eu já tinha os programas, meus programas que era... Tinha uma audiência boa, no sábado. Eu tinha cartas até da Bahia. Não ganhava dinheiro, mas começou, é, outro negócio, investimento. E aí foi isso, a minha história na Rádio Cumbica. Isso em 1989. Ela foi inaugurada em 1988, finalzinho para 89. Então, eu fui um dos primeiros radialistas da Rádio Cumbica AM 1500. Eu vejo de vez em quando um ou outro falando assim, não, eu fundei a Rádio Cumbica, eu fundei a Rádio e tal, tal. Eu não vou dizer para você que eu fundei a Rádio. Quem fundou foi o Gerson Marcondes e o Oswaldo E. Carlos. Mas eu fui um dos primeiros radialistas que, aliás, a música É o Amor... Eu vi um ou outro, ele falou assim, foi o primeiro a tocar, né? E tocou foi nós. Foi nós, o Miguelinho do Rádio. Né? José D. Camargo e Luciano. É o Amor. Mas não tem, eu vou disputar esse negócio de quem foi e tal. Importante que eu trabalhei lá na Rádio Cumbica, em três oportunidades. Aí eu saí para trabalhar na Rádio... Eu não sei se é a Rádio Difusora Oeste, do meu amigo Francisco Rossi, em Osasco, ou foi na Rádio Clube de Santo André. Não lembro. Mas aí depois a gente vai lembrar. A gente vai ter um papo no terceiro... Não, esse aqui é o terceiro. No próximo documentário. Quero mandar um beijão aqui para a minha amiga, com todo o respeito. A Regina Lemos, ela é dona... Ela é fundadora do grupo Rádio, no Facebook. Então, um beijo para você, viu, Regina? Regina Lemos, que ela já foi da Globo, do Sistema Globo de Rádio. Ela é idealizadora e criadora do grupo Rádio. Então, para você... E eu não vou mencionar os outros membros, são muitos, eu vou esquecer. Então, a Regina Lemos, sempre carinhosa com as minhas publicações, ela até que eu sugeriu. Eu comentei publicamente que eu estava gravando o documentário e ela falou, vai colocando aqui no grupo. Então, eu vou colocar agora. E muito obrigado, viu, Regina Lemos, a você. Há vários colegas que estão aí que, de uma certa forma ou de outra, nós nos conhecemos. Muito legal, né? Eu estou querendo mencionar os nomes aqui, mas se eu mencionar os nomes de alguns, eu vou esquecer outros. membros, e eu não conheço todos os membros que estão aqui, né? Ou aí, no grupo Rádio. Mas é muito legal, é muito legal porque o que eu estou falando aqui poderia estar escrito, né? Mas quem sabe amanhã. Mas está registrado aqui, né? No canal Estação Imprensa e para todas as redes sociais. Pessoal, muito obrigado. Nós ficamos por aqui. Eu não tenho compromisso de tempo. Então, eu acho que eu falei aqui uns 40 minutos, pelo menos, né? Ou não. Deixa eu ver aqui. Quanto tempo será que está marcando aqui? Aqui. Nossa Senhora. Uma hora e quatro minutos. Eu falo demais, né, pessoal? Meu Deus do céu. Deixa eu ver como que desliga isso aqui. Salvar destaque, compartilhar. Deixa eu ver aqui como que eu faço. Salvar destaque.